Oi Psi, vim aqui te fazer uma pergunta honesta e quero que você seja honesta também na hora de me responder. Será que você é orgulhosa na hora de estudar? Sim, você sabe que o orgulho é uma barreira, você como psicóloga sabe muito bem disso, o orgulho pode nos atrapalhar em alguns momentos da nossa vida, mas não é simplesmente o fato de sabermos disso que nos impede de manifestar esse orgulho também, afinal somos psicólogas, mas não somos de ferro, também cometemos aí as nossas gafes. A pergunta que eu te faço hoje é no sentido de você analisar se você tem sido orgulhosa na hora de estudar, na hora de sentar para cumprir as suas metas rumo a um futuro profissional melhor. Veja, quando que o orgulho pode atrapalhar os seus estudos? Quando você se preocupa mais em teimar com a banca do que entender o ponto de vista dela, quando você tem uma reação emocional excessivamente exagerada em relação a uma questão que você erra, tudo isso te impede de crescer. Então a pergunta que eu te faço hoje é, será que você tem mantido a mente aberta na hora de estudar? Muitas vezes é necessário a gente adaptar o nosso comportamento para aquele momento de dedicação aos nossos estudos. Isso facilita com que a gente tenha um resultado melhor, um aproveitamento melhor, tanto nos estudos quanto na prova. Afinal de contas é isso que importa, o resultado final. A gente vai falar sobre tudo isso e um pouco mais na nossa jornada, na nossa semana da psicóloga aprovada. Então eu reforço aqui o convite. Entre os dias 21 e 23 de março, às 19 horas, nós falaremos sobre como ser aprovada nos concursos PSI. Eu te espero lá.